Prefeito, a expansão do VLT até Jaraguá representa um grande passo para a mobilidade urbana da cidade. É muito importante voltar com os trens até o Jaraguá. Nós fizemos a reunião alguns meses atrás com todos os atores envolvidos, CBTU, Transnordestina, ANTT. Infelizmente, naquele momento, nós mostramos que o Jaraguá, o antigo pátio de manobra, era uma área invadida, que era um depósito de lixo, uma área degradada. Então, solicitamos o empenho desses órgãos para que realmente essa reforma fosse feita. Felizmente, já começou, a CBTU começou a reformar na área do antigo pátio de manobra. E no primeiro semestre do próximo ano, se Deus quiser, o VLT estará voltando a circular aqui até o Jaraguá. Esse VLT é estratégico, a linha já existia. A gente ontem conseguiu fechar o acordo com a Transnordestina, porque essa linha de trem estava cedida à Transnordestina. Vai repassar para a CBTU e a CBTU vai prolongar do centro de Maceió até o Cardioporto. Esse trecho é muito importante para a mobilidade de Maceió. Toda integração que venha para a melhoria do transporte público é bem-vindo. O modal VLT do trem junto com o ônibus, com a bicicleta, tudo isso daí faz com que demos mais opção para os maceioenses, quanto os turistas também nessa parte aqui baixa de Maceió, de se deslocar e assim também melhorar o trânsito da nossa capital, que é se dar mais opções para as pessoas se deslocarem e assim tiram os carros das ruas em virtude da melhoria do transporte público. Bom, essa aproximação da prefeitura com a CBTU, esse trabalho conjunto, é uma ação extremamente importante para a cidade de Maceió. A vinda do presidente nacional, Marco Firman, ter essa conversa com o prefeito e os técnicos de ambos os lados permite que projetos de interesse mútuo, eles avancem com a velocidade que a cidade precisa. Um exemplo disso é a extensão da operação do VLT, que atualmente circula em Maceió, operada pela CBTU, se estenda até Jaraguá. Nós entendemos que esse meio de transporte é o mais eficaz e, acima de tudo, com qualidade, é um transporte seguro, você sabe a hora de chegar e a hora de sair, não tem trânsito que possa atrapalhar e isso realmente é um grande benefício para aqueles usuários do transporte coletivo de Maceió. Então ele vai até Jaraguá, ele vai em Rio Largo agora, vai chegar até Jaraguá, eu acredito que logo no mês de janeiro eles estão começando essa obra e depois então a obra que vai da Estação Central até o Shopping Guatemi. Então, aí completa-se o ciclo do VLT para atender a cidade de Maceió e a região metropolitana.